Preso no norte do estado, um dos integrantes do PGC, ele estava foragido desde dezembro. Protesto por mais segurança, milhares de pessoas se reuniram em Chapecó pedindo a redução da criminalidade. Nós estamos pedindo no mínimo, no Cazé, tenha 200 lugares para esses menores delinquentes. Segurança no Carnaval, Balneário Camboriú monta esquema especial para receber os turistas durante o feriadão. Estaremos com o grupo de operações preventivas, com a Guarda Municipal e com o trânsito, em toda a extensão da área de shows e de apresentações. Batalhão de aviação da Polícia Militar na Serra. Unidade deve ser instalada ainda este ano. A ideia da implantação da aeronave na região não é só trabalhar com o combate de crimes ambientais, mas também auxiliar nas ocorrências policiais e se precisar, na saúde pública. Tudo pronto para o desfile de Carnaval de Florianópolis. Carros alegóricos das escolas de samba passaram hoje por uma vistoria. E em Joaçaba, o samba no pé e a alegria marcaram a primeira noite do ensaio técnico das escolas. Então agora é a hora de você acertar o ponteiro. A redação desta terça-feira já está no ar. Notícias da redação. Oferecimento. Queridos. Verão mais queridos. É tempo de comprar. Olá, boa tarde. Um homem apontado como integrante do PGC e que estava foragido foi preso no norte do estado. A operação para recapturar o criminoso envolveu policiais de Joinville, Garuva e Itapuá. Clayton Rodrigues Chagas, de 23 anos, era foragido da Penitenciária Industrial de Joinville. Ele recebeu o benefício da saída temporária no dia 23 de dezembro e deveria ter retornado no dia 30 do mesmo mês. O Serviço de Inteligência do 8º Batalhão da Polícia Militar em Joinville fez levantamentos e localizou o paradeiro de Clayton em Garuva, município vizinho. A operação contou com o apoio de policiais civis da região que efetuaram a prisão do foragido. Foi identificado aí o suspeito, o abordado, foi bem tranquila e foram realizadas as buscas pessoais e posteriormente a busca de objetos ilícitos ou coisas na residência. E nas buscas nessa residência foi encontrado também um revólver calibre 32 com numeração ilegível. O revólver calibre 32 encontrado na casa onde ele morava com o irmão estava com a numeração raspada. Três munições intactas também foram localizadas e recuperadas. Clayton é suspeito de ser integrante do 1º Grupo Catarinense, o PGC, facção criminosa que atua no estado de dentro dos presídios. Ainda de acordo com a polícia, ele já foi preso por tráfico. Se detido, Clayton foi encaminhado a Penitenciária Industrial, onde já cumpria a pena. A polícia militar de Itapema apreendeu 22 quilos de maconha escondidos em uma casa, na Estrada Geral do Sertão do Trombudo. Após denúncia anônima, a droga foi localizada escondida em um rancho ao lado da residência. A polícia acredita que a maconha tenha sido trazida para o litoral norte de ônibus. Duas pessoas foram presas. Andréia Aparecida Berlim, de 37 anos, e Asselir da Silva, de 47, foram encaminhados para a delegacia. E uma operação pré-carnaval realizada pela polícia militar na manhã de hoje, na capital, apreendeu grande quantidade de drogas sintéticas. O flagrante foi feito por volta das 11 horas da manhã, na região continental de Florianópolis. Com Rafael Barros Anolo, a polícia apreendeu 283 frascos de lança-perfume, 5 comprimidos de êxtase e uma balança de precisão. A droga estava sendo transportada no porta-malas do carro dirigido por Rafael e seria vendida no centro da cidade. O rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E depois de ser considerado um município com o maior homicídio do estado, a população de Chapecó realizou hoje um protesto para pedir aumento na segurança. Nos 10 últimos anos, o número de delitos cresceu mais de 450% na cidade. E a falta de efetivo impede que 50% das ocorrências sejam atendidas. Parte das lojas na avenida Getúlio Vargas foram fechadas e os comerciantes liberaram os funcionários para participar da manifestação. Cerca de 1.500 pessoas e representantes de 50 entidades foram às ruas. A população pede o aumento de efetivo das polícias para tentar diminuir o número de crimes praticados na cidade. A guarnição da polícia militar, mais vagas para o caso de Cazep, reaparelhamento da polícia civil e militar e o número efetivo de polícia militar e civil em Chapecó. Entre as reivindicações que vieram estampadas em camisetas, a principal é pela rápida atuação da justiça na resolução de crimes, como o recente caso do bombeiro que matou a ex-mulher e a sobrinha. A gente reuniu a família e os amigos da Eduarda e da Ana, junto com o movimento que está acontecendo hoje, exatamente para lutar por justiça no caso delas e por segurança para toda a população e para nossas famílias. Por mês, são registradas em Chapecó cerca de 25 mil ocorrências, o que deixa o município em primeiro lugar no ranking estadual em números de homicídios. Somente neste ano, 15 pessoas já foram assassinadas. Uma das maiores preocupações da população da cidade é em relação à participação de adolescentes em crimes graves. Nós estamos pedindo, no mínimo, no Cazep tenha 200 lugares para esses menores delinquentes. Sejam reeducados e enviados de novo para a nossa cidade. Um manifesto com as principais reivindicações apontadas pelas entidades que participaram da paralisação hoje em Chapecó, deverá ser encaminhado ao governo do Estado. Enquanto isso, a população espera uma resposta rápida em relação à insegurança. Isso é para toda a nossa região, né? O Brasil como um todo, a gente tem que lutar por isso. Isso para nós, empresários, todo o oeste da Catarina, é uma preocupação constante com a segurança. E isso, um movimento como esse, vem fazer com que os nossos governantes se sensibilizem para que isso venha realmente efetivar a segurança com maior para toda a população. Já em Balneário Camboriú, a preocupação é com a segurança no carnaval. A cidade deve receber milhares de turistas durante o feriadão. E por isso, a Secretaria de Segurança do município e a Polícia Militar montaram estratégias para garantir a tranquilidade dos moradores e dos foliões. O esquema de segurança deve ser parecido com o que foi montado para a festa de Réveillon. Polícia Militar, Guarda Municipal e agentes de trânsito vão atuar em conjunto durante a operação de carnaval. Para levar garrafas de vidro, copos de vidro para a praia, que podem quebrar e aí podem gerar uma lesão no pé das pessoas que estiverem transitando na praia. O policiamento deve ser intensificado principalmente nos dias de shows nacionais. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas assistam a apresentação do cantor Luan Santana, que acontece na segunda-feira, dia 3, em uma estrutura montada aqui no Pontal Norte, na Praia Central de Balneário Camboriú. Para o secretário de segurança do município, o monitoramento durante o carnaval vai ser mais preciso do que no Réveillon, pois a festa acontece em pontos específicos da cidade, o que possibilita a concentração dos policiais e agentes. Estaremos com o grupo de operações preventivas, com a Guarda Municipal e com o trânsito, em toda a extensão da área de shows e de apresentações, aonde vamos também já solicitar, porque a triagem aqui vai ser grande, o espaço ele é menor, então a gente vai conseguir fazer isso de forma efetiva. A partir desta quarta-feira, o trecho final da Avenida Atlântica deve ser parcialmente bloqueado para a montagem da estrutura dos shows. No final de semana, até a próxima terça-feira, os últimos 200 metros da via devem ser totalmente fechados para as apresentações. Hoje e amanhã, os agentes da Polícia Federal, que estão em greve nacional, fazem protestos criativos em frente às unidades de polícia de todo o país. Em Florianópolis, os agentes se reuniram em frente à unidade da agronômica para manifestar. A intenção dos protestos é conscientizar a população, e para não prejudicar ninguém, os serviços essenciais são mantidos durante a greve. O objetivo do sindicato é chamar a atenção para a situação de abandono da instituição e a mudança do perfil de atuação da Polícia Federal. Eles alegam que na década passada, atuavam em operações para desmantelar grandes organizações criminosas, e atualmente a maioria dos presos são pequenos traficantes. E você vai ver depois do intervalo, em Pescaria Brava, após protesto dos estudantes pelas péssimas condições da escola, o ano letivo começa em um galpão com salas improvisadas. E ainda, a batalhão de aviação da Polícia Militar deve ser instalado na Serra Catarinense. A ideia da implantação da aeronave na região não é só trabalhar com o combate de crimes ambientais, mas também auxiliar nas ocorrências policiais e, se precisar, na saúde pública. Os detalhes em instantes. Estamos de volta ao vivo, agora a 1 hora e 13 minutos. A Polícia Militar divulgou imagens de um resgate realizado pelo helicóptero Águia 2, no sábado, no Morro da Pedra Branca, em Palhoça. A equipe do Águia 2 foi acionada para resgatar quatro adolescentes que estavam próximos ao topo do Morro da Pedra Branca. Eles se perderam quando faziam uma trilha e chegaram ao ponto em que não conseguiam mais descer ou subir. Então pediram ajuda por celular e foram resgatados por volta das sete horas da noite. Para serem localizados pela polícia, eles balançaram um bambu com uma sacola na ponta. Segundo a equipe, o resgate foi difícil porque precisaram aproximar o helicóptero da pedra e porque já estava anoitecendo. E a Serra Catarinense pode receber ainda este ano uma base do Batalhão de Aviação da Polícia Militar. Hoje pela manhã foi feito um sobrevoo na região para verificar ocorrências ambientais e mostrar a importância de uma aeronave no combate a estes crimes. Pela manhã, uma fiscalização aérea em unidades de conservação, onde está proibida a invasão de pessoas ou construções, foi feita na região. Ministério Público, Fátima, Polícia Ambiental e Militar participaram da operação. Os técnicos já foram treinados com a técnica de observação, permitindo identificar pontos de invasão, focos de incêndio, o trabalho de limitação nessa região. E hoje nós vamos poder observar em loco, junto com o comando da Polícia Militar, a maneira de trabalhar em conjunto das duas entidades, tendo um melhor resultado na preservação ambiental. Além da fiscalização, o objetivo era apresentar também a aeronave e mostrar como funciona o trabalho desenvolvido pelo Batalhão de Aviação da PM. Ainda este ano, uma base do batalhão deve ser montada em lajes, atendendo toda a região, dando mais rapidez no combate às ocorrências ambientais. O Planalto Serrano conta com 19 reservas naturais, que são monitoradas frequentemente pela Polícia Ambiental. Com essas belezas naturais aqui que nós temos na região, com a quantidade de unidade de conservação que nós temos aqui na região, seria um instrumento que a Polícia Militar disponibilizaria também para a Polícia Ambiental, importantíssimo para a prevenção e preservação da vida, sobretudo do meio ambiente. A ideia da implantação da aeronave na região não é só trabalhar com o combate de crimes ambientais, mas também auxiliar nas ocorrências policiais e se precisar, na saúde pública. E vão atuar nas mais variadas missões a partir das aeronaves. Vão atuar em salvamento, em auxílio a doentes, auxílio a acidentado e de combate à criminalidade. Então é um profissional que se forma com realmente multimissão. Para isso, alguns soldados estão sendo treinados para desenvolver o trabalho em toda a Serra, Meio Oeste, além do Sul do Estado. Só na aquisição da aeronave, o investimento deve chegar a 5 milhões de reais. Um estudo já está sendo feito para a liberação de recursos. Humanas, pais e alunos de uma escola de pescaria brava impediram o início do ano letivo devido às péssimas condições da escola. Esta semana, as aulas começaram, mas em um galpão com salas improvisadas. Com 14 dias de atraso, ontem teve início as aulas na escola de educação básica Luiz Pacheco dos Reis, em Pescaria Brava. A estrutura, aos poucos, está sendo organizada para que os mais de 250 alunos possam frequentar as aulas normalmente. Sete salas foram improvisadas em um galpão. A solução encontrada pela prefeitura foi alugar um espaço a pouco mais de 200 metros da antiga escola. Uma nova linha de ônibus escolar foi disponibilizada para garantir que os alunos possam chegar ao local. Nós sabemos que vai ficar muito melhor do que está hoje, no momento, né? E as crianças também. Os pais estão mais descansados, na verdade, né? Estavam um pouco preocupados com a situação, mas no momento estão mais tranquilos. Há duas semanas, os pais dos alunos impediram o início das aulas devido às condições precárias no prédio antigo da escola. A estrutura tinha graves problemas que não garantiam a segurança dos alunos. Até baratas foram encontradas a poucos metros da cozinha da escola. O objetivo da prefeitura é construir um novo prédio. Para isso, trabalha na busca de um terreno adequado. Como o processo ainda deve demorar pelo menos um ano, até lá, os alunos continuarão no espaço que foi alugado. Esse ano a gente continua nesse espaço, né? E o ano que vem, talvez, a gente já tenhamos uma escola nova. E no próximo bloco, tudo pronto para o desfile de carnaval de Florianópolis. Passarela Nego Querido está recebendo os últimos detalhes. Já os carros alegóricos das escolas passaram hoje por uma vistoria. E em Joaçaba, o samba no pé e a alegria marcaram a primeira noite do ensaio técnico das escolas. Então agora é a hora de você acertar o ponteiro. A gente volta em um minuto. Faltando poucos dias para mais um feriado que deve movimentar a capital, a preocupação do setor turístico é garantir aos visitantes o abastecimento de água. A prefeitura cobrou medidas emergenciais da Casam e espera que a instabilidade no serviço não se repita no carnaval. Maria Isabel é dona deste café e restaurante em Canasvieiras há nove anos. Na primeira semana de 2014, em plena temporada, ela teve que fechar as portas duas vezes. No prédio, que também abriga uma pousada e outros comércios, nem as cisternas conseguiram evitar a falta de água. Muita preocupação, porque a gente está esperando muita gente. E desde já a gente está se preocupando, pedindo para os funcionários que vão se acostumando com a economia. Agora, a preocupação no norte da ilha é com o carnaval. A prefeitura, através da Secretaria de Saneamento Ambiental, diz que está acompanhando de perto as medidas emergenciais determinadas à Casam pela AGESAM, agência reguladora do serviço na capital. Estamos marcando para, durante essa semana, com a AGESAM, fazer todo o acompanhamento dessas obras. E está verificando, então, aguardando que o carnaval transcorra tudo normalmente. Após a falta d'água durante as festas de final de ano e mês de janeiro, a Casam também foi multada em 300 mil reais. Agora, a prefeitura informou que se a instabilidade persistir durante o carnaval, uma nova penalidade pode ser aplicada, com nova multa que pode ultrapassar um milhão de reais, podendo até gerar o cancelamento do contrato. Apesar das penalidades, a Casam garante que não houve falta de água, mas sim o desligamento do sistema por falta de energia elétrica. Problema que não deve se repetir no próximo feriado, porque as determinações da prefeitura teriam sido cumpridas. 18 geradores, todos já instalados, portanto, para o carnaval e também nesta época, os geradores estão lá instalados e com certeza, se caso ocorrer quedas de energia, os geradores vão suprir esta queda de energia. Mais um dia de sol forte e calor em Santa Catarina. As temperaturas seguem elevadas, o que pode provocar pancadas típicas de verão em algumas regiões. Confira na previsão do tempo. Na serra, o sol aparece entre nuvens e os termômetros marcam máxima de 28 graus, assim como na região norte, onde o céu fica com muitas nuvens e sol e a temperatura chega aos 32 graus. No oeste, o dia é ensolarado, mas com possibilidade de chuva isolada, máxima de 31. No Vale do Itajaí, o sol predomina e chega a fazer 33 graus. No sul, os termômetros chegam aos 34 graus e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva. Na Grande Florianópolis, sol e céu claro, mas o calor pode ocasionar chuva em alguns pontos isolados, máxima de 32 graus. Há quatro dias do desfile das escolas de samba de Florianópolis, a passarela Nego Querido está praticamente pronta. Faltam apenas pequenos detalhes que até amanhã devem estar concluídos. Hoje, os carros alegóricos das escolas passaram por uma vistoria. Quanta diferença! Há 20 dias, quando a nossa equipe visitou a passarela do samba Nego Querido, esse aerovisual das arquibancadas e camarotes. Hoje, há quatro dias dos desfiles, está tudo bem diferente. Os guarda-corpos estão instalados, a pintura das arquibancadas está sendo finalizada e os últimos detalhes estão sendo checados. A iluminação, por exemplo, foi testada hoje pela manhã e está funcionando perfeitamente. A passarela nunca teve tão bonita como vai estar, ou seja, carnaval pronto, preparado. Com todas as dificuldades, nós vencemos em conjunto aqui e vamos fazer uma festa à altura com a tradição cultural da maior festa popular de Florianópolis, que é o nosso carnaval. Uma comitiva da prefeitura vistoriou os carros alegóricos das escolas de samba, que já estão no pátio do Centro-Sul. Algumas agremiações ainda guardam segredos, que só serão revelados na passarela. Cada um vai trazer para a avenida uma história, o Zumblick, o pessoal da Jamaica, a colônia reeditando o seu enredo na boca da noite, a Copa Lourdes vai homenagear as mulheres famosas do mundo inteiro, inclusive a Dona Huda, que é lá do morro, que foi um projeto social muito grande. Apesar da passarela estar praticamente pronta e das escolas já estarem ensaiadas e os carros alegóricos vistoriados, ainda há uma pendência em relação ao carnaval de Florianópolis. O repasse do governo do estado, que segundo o presidente da Liga das Escolas de Samba, ainda não foi feito. Na realidade está encaminhada. Nós ficamos aguardando aí agora esse depósito na conta das escolas. E com certeza o governador botou uma equipe da Secretaria da Fazenda para nos ajudar na burocracia dos projetos e nós temos certeza que o gol será marcado amanhã. Já em Joaçaba, as escolas de samba fazem os últimos ajustes e os ensaios que estavam acontecendo nos barracões ganharam as ruas. Ontem os integrantes das escolas foram para a Avenida 15 de novembro mostrar um pouco do que será este carnaval. Noite para ritmar ainda mais o batuque e acertar os últimos detalhes no próprio palco do espetáculo. Seguindo um cronograma, três das quatro escolas de samba estiveram na Avenida 15 de novembro. Os ensaios vão até quarta-feira, seguidos da passagem de som, na quinta-feira. A Liga fez todo o trabalho, deu a oportunidade para todas as escolas agora fazer o seu ensaio. E é importante que cada escola faça o seu ensaio, sinta realmente os minutos que eles vão na programação de cada escola, que no caso é 60 minutos. E essa oportunidade são três dias. Então hoje começou com a Acadêmicos, depois tem a Aliança e a Vale de Samba, e amanhã é unidos e mais duas escolas. Então agora é a hora de você acertar o ponteiro. Comissões de frente, bateria e casais de mestre e sala e porta-bandeira mostraram um pouco do que já está sendo preparado nos barracões, com muito samba no pé e alegria. A Liga fez todo o ponteiro. Aqui na Avenida, uma amostra do que virá nos desfiles. E esse ano há um diferencial solidário. Quem vier assistir os desfiles poderá colaborar com uma campanha da Liejo, depositando alimentos não perecíveis em caixas espalhadas ao longo da avenida. As doações serão destinadas para entidades cadastradas na Secretaria de Assistência Social do município. O público encheu as arquibancadas e com o clima de carnaval tomando conta, segue a contagem regressiva para a folia. E a Band Santa Catarina transmite com exclusividade o desfile das escolas de samba de Joaçaba e Hervaldo Oeste. Será neste sábado, dia 1º de março. Você não pode perder. E hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você. Voltamos amanhã a partir da 1 da tarde. Eu espero por você. Até lá.